Aqui no Minecraft Utopia é possível você criar ferramentas customizadas Basicamente eu posso pegar qualquer minério como um ferro ou um diamante e juntar E fazer uma picareta, uma espada ou qualquer outra coisa E eu já tenho ferramentas incríveis e muito poderosas O único problema é que até hoje eu não tenho uma espada e uma maneira pra me defender Então eu não ia fazer uma espada comum né Eu precisava fazer uma espada incrível E eu decidi fazer uma espada que pode evoluir infinitamente Podendo chegar até o dano infinito Então se você quer saber como é isso, como funciona e como eu vou fazer É muito importante que você se inscreva no canal e veja o vídeo até o final que tá muito show Acabou, acabou tudo para a lajota PVP Estou passando o aperto Tenho 5 pernil de fome, 1 hamburgão e agora tenho meio pernil de fome Significa que se eu comesse hamburgão Não tenho fome, por enquanto Em breve terei fome e não terei hamburgão Necessito de alimentos Lajota, exploração, lajota, missão Pega a motoca e dá grau de montão Grau Simplesmente Ninguém viu nada E aí Zé, não vai falar nada Quanto? Desde quando os policiais saíram da cidade Para vir para a nossa base Tu quer alguma coisa? Tu quer alguma coisa? Tu fala Quem não deve não teme Vamos embora Oxe, mas policial é direto na porta da nossa casa, mano Desde quando isso, tá ligado? Mas tá tranquilo, mano Não deixa o porquê aparecer De qualquer forma Para você que não tá ligado A cidade de Utopia Está correndo perigo Desde que alguém assaltou o banco Mudou algumas coisas Como vocês podem ver O segurança gigante Tá na frente do cofre Protegendo ele O banco tá com grades E mais câmeras Também tá tampado Todo lugar da cidade É um policial desse Outra coisa também É que todas as lojas Pararam de receber novidades Como a loja da Poc A loja de TNT A loja criativa E a loja da bruxa Na realidade A loja da bruxa Tá encaixotando as coisas Pelo jeito, né? Eu tô ligado que a bruxa Quer vender tudo, ó Quer ver? Preciso ir embora logo Espero vender tudo antes Eu acho que ela tá escondendo alguma coisa Eu não sei Ela só precisa ir embora, tá ligado? E ela tá tentando vender Todos os artefatos Que tão sobrando Eu vou comprar essa bota de flamingo Pra ajudar Agora a lajota de chapéu de palha Tem uma bota de flamingo Que por sinal Ela é bem interessante Porque ela permite que a gente nade Só que no ar Literalmente Só que é por um tempinho ilimitado A parte boa é que Como eu já tô sem comida Aqui na nossa frente Temos a loja do Pedrux Que vende Por que tem um fantasma me atacando? Oxi Que vende hamburgão Mas qual é do fantasma? Veio da loja do Pedrux O fantasma? Enfim E também temos a loja do Apu Que é uma loja que vende torradinhas Por sinal Eu sou parceiro das duas lojas Então tudo que ambas vender Eu ganho 10% Então Ótima vez eu comprando o Pedrux Agora vamos vir aqui Comprar umas toraditas Com manito Prontinho Agora a gente tem alimento Pra alguns dias Por sinal Ontem a gente fez mais um trabalho Aqui na cidade Pra quem não tá ligado Todas as suas bonitas Que tão aqui Sou eu que tô fazendo Agora essas suas largadas Aqui é o que tava antes Entendeu? Ontem eu fiz a rua Na base do House É uma rua bem grande E bem pânico Logo logo A gente vai ter feito Toda a cidade O único problema É que o gerente do banco Dizia que ia me pagar pra isso Mas eu tô levando um calote De qualquer forma Uma coisa que eu queria Perguntar pra vocês É o seguinte O Biel Veio falar comigo E perguntar Aonde tá a rua dele Ele me falou Que já pagou Pra eu fazer a rua dele E eu ainda não fiz Só que eu não tô lembrado Eu real não lembro Então eu queria pedir Pra vocês que estão Assistindo todos os episódios Que comentassem Se o Biel realmente Pagou pra eu fazer A rua dele ou não É sério Por favor E não mente Tá bom? De qualquer forma Ontem apareceu A noite A noite Que não é nessa casa Uma pessoa estranha Que a gente descobriu Que o nome dele Era Duque Ele tá aqui agora? Não Hoje ele não tá aqui Será que ele tava esperando Só eu falar com ele Pra sumir? Se você não tá ligado Do que eu tô falando Vê o vídeo de ontem É sério Ele realmente não tá ali? É ele não tá ali mesmo Já esse guarda Ele não sai né Eu vou botar uma câmera De segurança nessa casa Depois De ontem pra hoje Todos os nossos minérios Terminaram de duplicar E o resultado É esse Olha só Quanto minério A gente tem Mano Tamo rico demais Parece que não tá ligado Também A gente fez um vídeo No corte de limpar Uma mina rechada E nele A gente conseguiu Tudo isso daqui De minério Agora eu posso jogar Todos eles aqui Nos meus baús E sempre que a gente Precisa de minério A gente vai ter muito Deixa eu só tirar Tudo do modo de bloco Que tá tudo em bloco Eu quero deixar tudo em minério Pra saber quanto que eu tenho Pera aí Eu acho que eu lotei Todos os meus baús Pera aí Eu vou correndo Comprar outro baú Eu não pensei No detalhe Que o espaço Que eu tinha Para os meus itens Podia acabar Já que essa é uma missão extrema E isso requer Uma atitude extrema Vamos pelo lago Se bem que na real Isso é só uma Uma atitude estranha Na realidade Não é algo Que vai me economizar Segundos e segundos Então aqui Na loja da Pok Boa noite Pok Vamos comprar 1, 2, 3, 4, 5 Pronto 5 baús de obsidian Mano Eu acho muito legal O fato da loja da Pok Funcionar 24 horas E vender os itens Tão bons Como um baú de obsidian Cara Isso vai fazer Eu não perder Meus minerinho De redstone Pula da moto Corre, 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 corre Vou nadando aqui Para facilitar Nada pelo ar Para de nadar Aí, boa, boa, boa De agora Eu coloco os baús Tipo, por exemplo Aqui Foi, deu certo Deu certo Ô louco Valeu a pena Agora eu sei Que a gente tem Mais de 2 mil redstone 1.700 lápis azul E 1.600 ouros E quase 500 diamantes Mas tá bem na fita Aliás Quem quiser fazer Uma fanart minha Com chapéu de palha E a nossa boia de flamingo Aí, ó Mano, tô aceitando Sai zumbi Sai Tome De qualquer forma Ontem O Apu veio falar com a gente O Apu queria ajudar Com uma coisa Que vai ser muito útil Para mim Ele queria uma coisa Que utilizava A nossa fornalha E foi tudo Mais ou menos assim Peraí Calma lá Calma lá Você construiu Esse palácio gigantesco E tá morando aqui fora Então, digamos Que a minha casa É uma casa de Hollywood Já viu como funciona? Não A fachada É muito linda Mas Passa pra cá Ué, por que você tá Entrando por aqui? Colocaram uma bedrock Na minha porta Daí Não, vem cá Que você vai gostar A fachada É muito linda Mas Eu achei que era Tua decoração Mano Pra deixar mais arejado Entendeu? Só o que aparece Mesmo Que foi feito Tá A barba Tá Abaixo Entendeu? Você é Preguiçoso Você é Preguiçoso Meu Deus Zé 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 Alguém aqui Tem que Tem que fazer Jogar videogame Ah, tá bom Oh, volta aqui Volta aqui Volta aqui Deixa eu te perguntar uma coisa Por que você colocou a bedrock Na minha casa? Não fui eu não Porque olha aqui Colocaram na minha E colocaram a assinatura De delete Peraí Então Não foi você Colocou na minha casa? Não Não Ok Cara Alguém comprou a picareta de bedrock No servidor E tá querendo trolar todo mundo Então Eu acho que não foi a pessoa Que comprou a picareta de bedrock Eu acho que pode ser do outro Porque abriram uma loja de bedrock E um dia depois Um milhão de bedrock Em todas as casas Na do house também tinha Que eu passei lá agora Nossa Então a pessoa Tipo Comprou o bedrock E colocou na base de todo mundo Tipo Incriminando o outro Porque Eu falei com o house Ele falou que o carlinho Tinha colocado na dele É Eu acho que então Foi exatamente isso Até porque Eu olhei nos bols da loja E já assumiu dois papéis Significa que duas pessoas Compraram o bedrock Então Caraca Então você tá no bico Tipo Cuidando Eu tô Atualizar em tudo Atualizar em tudo Tá Olha Mas vem cá Diz aqui Eu tô querendo fazer uma parada E eu ia precisar Usar esse trem aqui Véi Quanto você cobra Me alugar ele Ou me emprestar Ou me dar Eu deixo você usar Por cinquinho Eu acho que é um preço bom Porque é uma fornalha maneira Não Calma aí Você entende mais Eu consigo derreter Esse item aí dentro Você quer ter uma magnetita É Pô Porque dá pra derreter E recuperar a nederita Véi Tá Tem como E dá pra recuperar a nederita Só que tem um problema Se você olhar aqui Eu só tenho lava E a lava não é o suficiente pra isso A gente precisa de uma lava de blaze Então Tem que dar um jeito De pegar um blaze vivo E botar ele aqui dentro Peraí Então Precisa de uma lava mais forte Que essa lava normal do Mine Exatamente Há uma lava de blaze Que ela mistura lava E sangue de blaze Aí ela esquenta mais que a lava normal Ah Então a gente teria que trazer Um blaze pra cá É isso De preferência mais de um Tá Calma aí Mano Eu acho que eu tive uma ideia LG Peraí Você me dá 10 minutinhos 10 minutinhos Eu já volto Fechou Fechou Vai lá Vai lá Aí depois que a gente saiu Nessa explorada pelo neder Pra conseguir o sangue de blaze Isso aconteceu Ó Seguinte Já que a gente vai ter que derreter Os blaze agora Nós tem que fazer uma gambiarra Pra gente poder derreter eles E eles não escaparem E não queimar toda a minha casa Tá bom Vai lá Mano É só fornalha As suas regras Tá dando certo Olha lá Tô falando Tô falando Que da hora Peraí Você tá fazendo blazing blood É sangue de blaze mesmo, mano É, literalmente Esse é um combustível bem bom, cara E tem uns que é melhor ainda Mas Por hora Esse aqui já vai dar conta Não, esse aqui já tá Eita Mas esse aqui é bom Que levar Levar Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá E agora a gente tem que tirar esse tanque aqui que eu tenho e vamos substituir pro outro Então, peraí que eu vou pegar o outro Agora a gente coloca esse outro tanque aqui e nosso blazing blood Agora, apoia o seguinte Só coloca as magnetita aqui Porque tudo que você fizer que der errado Você vai estar perdendo assim combustível E ele é caro Ah, ok Joga as magnetita Funciona, LG Tá derretendo, mano Tá, isso aqui vai me dar quatro barras de netherita O que é perfeito Cadê? Vamos ver Quatro netherite Ó, apo, agora a gente coloca nessa mesinha aqui um molde de barra Porque a gente quer fazer a barra de netherita aí Tcharam Parece petróleo Tá lá Essa é a maneira mais inusitada de se fazer netherita, LG Mas é boa, né? Pô, e funciona, cara Se você parar pra analisar Tá cheio de magnetita embaixo nas cavernas É, literalmente é uma farm de netherita, né, cara? Exatamente, LG Exatamente Cadê? Onde é que foi parar? Nesse baúzinho aqui do lado, ó Hehehe, boy Uh, caraca, você tem muito minério, mano Ô, não pega não Tô minerando, tô minerando Ah, relax, LG Eu vou fazer o seguinte Eu posso te pagar com esses dois itenzinhos aí, mano De capturar mob? Tá, eles são bem úteis Então eu acho que já tá feito o pagamento, então Uh, nice device Ai, meu Deus Peraí, eu afasto ele Vem cá, vem cá, vem cá Os creeper tem medo de mim, percebeu? É, então, reparei eles Deu sapato LG, brincadeira, mano Tamo junto, velho Muito bom, né? A gente ajudou o menino por causa que ele queria E em troca agora tem como conseguir blaze portátil Que é bem útil E também temos um tanque com quase um balde de sangue de blaze Que pra nós vai ser muito útil Porque como eu falei antes Hoje a gente vai fazer uma espada que evolui com o tempo Que é uma espada das boas Pânico Pra ser sincero, se vocês olharem pra mim Eu tenho um espadão gigantesco Que arranca cabeças Uma pá muito doida de ametista E uma picareta das melhores possíveis Não a melhor O único problema é que eu não tenho espada até agora E agora a gente pode dar início, então A derreter os minérios pra food Alô, LG, LG Ô, meu, tudo bom? Tudo bom? Não julga a minha porta, tá? Não julga a minha porta Olha o que tá tendo, olha o que tá tendo É, não, assim, tá legal, né? Mas tem que tirar esse pedregulhão aí, né? Vou colocar mais aqui O Delete colocou aqui Não sei o que mais Depois você dá um jeito, cara Conversa aí com alguém aí que tem esse mesmo problema Eu tô com esse problema aí Se tu souber até alguém me recomendar e me avisa, beleza? Pois é, né? O Delete colocou na sua casa também? Colocou, mas não foi o Delete não, velho Foi quem? Agora eu não lembro Cara, eu acho que, tipo Foi a mesma pessoa que colocou em todo mundo Tá espalhando placa aleatória, tá ligado? Exatamente, cara Porque eu tenho certeza que não foi o Delete, entendeu? Eu acho que foi o Carlinho, é, Gê Acho que foi o Carlinho Sim, mas e aí, Bel? Qual é a boa, mano? Pô, LG, eu não sei o que tá acontecendo Se teu horário não tá batendo aí Com as coisas aí que você tá prometendo, entendeu? Você demorou lá um pouquinho no Nether Hub Mas conseguiu fazer Só que, assim, a minha rua que eu te paguei Até agora não saiu, velho Até a do House que pagou depois já tá lá Tu realmente pagou pra fazer a rua? Paguei? Então é isso Mano, Bel, não é na maldade Eu te juro Eu tava até falando com o povo hoje aqui Eu tava perguntando se você já havia pagado ou não pra fazer a rua Parece estranho, tá bom? Mas eu juro pra você Eu não consegui diferenciar se a gente realmente tinha negociado E você pagou pra fazer a rua ou se eu havia sonhado com isso Zero por cento meme, tá ligado? Tipo, sempre falando sério Então agora que eu sei que você já pagou, eu vou fazer, tá bom, cara? É porque assim, eu não sei se foi porque eu paguei com dez por cento de desconto No dia eu tava com pouco dinheiro, né? Aí eu não sei se foi isso Ah, tu pagou quarenta e cinco até no dia, né? Foi, foi, foi Nossa, lembrei, lembrei Não, é que eu não lembro se era um sonho de verdade Bel, quer saber? Oi, fala comigo Eu não tenho cinco, mas eu tenho quatro contas aqui Então eu vou devolver quatro contas aí pra solucionar esse problema, né? Daí em vez de quarenta e cinco que ficou, ficou quarenta e um Tipo, né? Uou, diferentes, mas Já que o banco não tá pagando, já ajuda, né? Qualquer dinheiro Já ajuda aí esse banco tem que voltar a pagar logo, cara? Eu tô agora trabalhando lá na polícia, lá Vou ver se eu agilizo isso aí, cara Contrato uma galera pra ajudar a fazer isso aí Mas tá tenso o negócio Então, digamos que sim Se eu descobrir quem roubou o banco e eu te contar Você consegue fazer a cidade voltar? Eu consigo fazer a cidade voltar, exatamente Hum, bom saber, bom saber Então, beleza, LG Eu vou lá que eu tenho um trabalho a fazer, cara Mas, obrigado aí Eu vim aqui te lembrar mesmo pra ver se eu tinha esquecido Você tava muito ocupado Aqui, ó Na garupa da moto aqui, ó Tacos item Vou fazer agora, mano Pode ficar tranquilo, tá bom? Então, beleza, Lajota Muito obrigado, mano Tamo, tamo junto aí Foi mal, foi mal incômodo, Biel Foi mal Nada, nada Valeu, LG Valeu Tá, já que a gente já falou com o Biel Vamos resolver esse negócio de uma vez por todas, né? Não vamos enrolar Vamos fazer a rua da casa dele Então, porque a gente já resolve esse problema Eu vou puxar a rua até essa coisa do carninha aqui E deixa eu ver qual que é o caminho É uma reta, basicamente só Uma subidinha Uma curva bem leve Depois, uma outra reta com uma mini curva Eu acho que o combinado é o fazer uma rua só pra casa dele, né? E é isso, vamos trabalhar nisso Se ele quiser uma rua pra casa do Carlinho Depois nós faz E bom Agora que a gente já acabou a rua do Biel E tá tudo muito certinho Eu acho que não tá devendo mais nada, né? Depois tem que falar com ele A gente pode prosseguir pra fazer a nossa espada Que pode evoluir infinitamente Basicamente, a gente vai utilizar esse mod da Forja Que é o Tinkers Que a gente pode misturar vários materiais Pra colocar um material especial na nossa espada Que vai permitir ela ganhar sempre mais força Conforme eu derroto mobs O único problema dessa espada É que ela basicamente, se eu fizer ela inteira disso Ela vai quebrar em menos de 10 minutos Então, eu vou misturar com vários outros minérios E eu vou fazer um esqueminha Pra gente aumentar a durabilidade dela E no futuro, deixar ela infinita Só uma parte dela que eu vou usar um material específico Pra aumentar a durabilidade Tem uma parte específica que eu vou usar o material do rock Só pra ficar bonito O material é o necrotic bone Eu tava dando uma olhada nele E eu vou precisar fazer um tool handle Que é basicamente Então, tá vendo essa partinha aqui Que a gente usa pra, acho que é proteger a mão A gente vai fazer ela com esse material do rock E pra fazer é esse daqui A gente vai precisar de um padrão Um necrotic bone E um tool handle Eita, pera A gente tem esse item aqui Agora fiquei na dúvida Bom, a gente tem um necrotic bone já Que sorte Aquele dropa de esqueleto do Wither E a gente já derrotou vários, né? Ao longo da nossa jornada Deixa eu colocar essas outras bancadas aqui Temporariamente E colocar vários ossos Oh, gastou três pra fazer Mas tá lá Por incrível que pareça O primeiro material da nossa espada já está feito E vou até colocar nosso bigorna aqui no meio Na realidade Aqui no meio E vamos deixar ele aqui Como a primeira parte Eu fiz o item errado Aparentemente Eu fiz uma versão mais forte dele Eu fiz a versão que a gente usa nesse espadão aqui Mas eu não vou fazer espadão não Quero fazer uma espada normal Porque nesse caso vai ser mais forte Agora A gente precisa fazer outras duas coisas Que é a parte de baixo da espada E a lâmina A parte de baixo A gente vai utilizar um minério chamado Maniuling Esse daqui É basicamente O melhor minério do mod Pra fazer ele A gente vai ter que misturar Tanto netherite e cobalto Quanto aquele sangue de blazer Que a gente conseguiu fazendo junto com o apu E aí sim Depois que atingir 1200 graus de calor A gente vai conseguir maniuling Então três cobalto E uma netherite Eu vou ter que minerar uma netherite Peraí Peraí Vai dar trabalho isso aqui Calma aí Calma aí Tá Eu vim pra uma parte aleatora aqui do nether E meu plano é cavar em linha reta com martelão Vamos ver quanto tempo demora pra gente conseguir Uma netherite Até agora nada Se bem que o povo fala que a netherite fica mais pra camada 10 Né Vamos subir um pouquinho Acho que já tá bom Netherite E lava Mas funcionou É só uma Mas já vai servir Vamos pra casa Olha Na realidade Vai ser a primeira vez Que a gente vai fundir algum minério aqui Né Bom Deixa eu mostrar pra vocês Como que funciona Primeiro A gente pega o minério Que a gente quer normalmente Derrete ele E pega outro minério E também derrete A gente vai mandar derreter Todos os minérios Deixa eu derreter Primeiro os cobalto Porque dá pra derreter com lava Aí já pra parte da netherite A gente pega outro tanque É muito legal Esse esquema de fundir minério Vai ser a primeira vez Que vocês vão ver ele Provavelmente Bom Como vocês podem ver Aqui A gente derreteu Todo o cobalto Só a netherite Que não Então a gente vem aqui Tira esse negócio aqui E coloca esse combustível Mais potente Com ele funcionando A netherite vai derreter Demora um pouquinho Mas vai E assim que ela derreter Em vez dela ficar marrom Da netherite Vocês vão ver que legal Ó Vai sumir a netherite Ó Vai ficar o negócio aqui E vai juntar Depois que juntar Vai virar uma newling Porém como duplica sempre Daí deu um pouquinho a mais Entendeu Só que a gente não vai precisar De muito maniol Então eu acho que já tá bom Assim sabe Na realidade Eu acho que uma barrinha De maniol Já vai ser o suficiente Deixa eu pegar aqui ó A gente vem aqui nessa mesa Coloca uma newling O padrão Ah não funciona Tá então a gente faz Um handle de maniol Agora foi Pronto Temos maniol E necrotic bone Temos dois materiais Para a nossa espada Por sinal Eu não sei se já comentei Mas maniol É o melhor minério Que tem nesse mod aqui Então é muito legal A gente ter ele Agora deixa eu guardar Tudo que sobrar aqui né Porque essas coisas aqui É cara Bom de qualquer forma Mesmo com tudo feito Agora falta apenas Um material Um material Que ele guarda almas Guarda sangues E permite A gente fazer a espada Que evolui infinitamente Nada mais Nada menos Que Henletite Esse é um minério Que não existe Nem em versão de barra Para vocês terem ideia Para fazer ele Eu vou ter que basicamente Terreter ouro Fazer um molde Da lâmina da espada E jogar ouro Em volta dela E agora A gente pode começar A fazer ele Eu vou precisar Fazer duas barras Para fazer uma barra Eu preciso de Guilda Inferno E Rose Quartz O Guilda Inferno É até que fácil Para fazer a barra dele Eu preciso pegar ouro E colocar um matinho Pode ser uma samambaia Ou qualquer um do tipo Então eu vou derreter Uma barra de ouro E vou atrás De uma samambaia Agora a gente pega Nossa samambaia em mãos E tora ouro nela E por algum motivo Que eu não entendo Virou essa barra Bem maneira Agora eu preciso fazer Molten Rose Quartz Que para fazer ele Basicamente Eu preciso de Quartzo com Rose Gold E basicamente É três cobres Um ouro E depois um quartzo Então Três cobres Com ouro E um quartzo E eu posso guardar Essa tesoura já Então Três cobres com ouro Então fez o cobre Fez o ouro Fez o Rose Quartz E tcharam Agora que a gente tem Tanto o Rose Quartz Quanto o Guil de Fern A gente bota os dois Para derreter Nossa Essas duas barras São totalmente novas para mim Sério Mas são bem legais E com a junção delas Nós temos esse minério vermelho Nossa parece sangue né Que ele é O nosso Enletite Com o Enletite em mãos A gente faz O molde da nossa espada Uou Demorou mas foi né Pronto Com ele em mãos A gente pode finalmente Fazer a nossa espada E está pronto A nossa espada Das trevas Que evolui Infinitamente Ela é muito boa E como vocês podem ver aqui Ela tem um contador De mortes E a cada mob Que eu matar Ele vai me dar Um bônus de dano Então vamos supor Que eu matei mil mobs E o dano está em 50 Todo tapa que eu der Vai dar 5.28 de dano Que é o dano base Mais os 50 de dano Que somou Então vai ficar 55.28 É uma espada De dano infinito O único problema dela É a durabilidade Como vocês podem ver É de 385 Eu tenho como aumentar A durabilidade da espada Usando obsidian e ferro O único problema É que esse negócio É uma coisa que demora Muito tempo E obsidiana Que eu só tenho 50 Então eu vou formar esse item E amanhã A gente aumenta a durabilidade dela Só para mostrar para vocês Como que funciona É incrível Como toda hora Tem mob E no único momento Eu queria achar um Eu não estou vendo nenhum Ó, tem um zumbizão ali Pronto Derrotamos o zumbi Agora se eu olhar para cá A minha espada Desceu a durabilidade Infelizmente, né? Desceu 4 Para matar um zumbi Mas ela deu uma kill E 0.08 de bônus Então a partir de agora Todo hit que eu der Vai dar 0.08 de bônus de dano A questão é Como vocês viram Até a espada chegar no nível bom Ela já quebrou Porque a durabilidade dela É horrível Então eu vou fazer os upgrades Para depois A gente começar A deixar ela cada vez melhor Então eu vou fazer o melhor